A lei que concede incentivos fiscais foi assinada na tarde desta terça-feira. Um pacote de políticas econômicas foi concedido à cervejaria para instalação na cidade. Entre as medidas estão isenção do IPTU nos imóveis da Heineken pelos próximos 15 anos, isenção total do imposto sobre serviços por seis anos, isenção do imposto sobre transmissão de bens imóveis por 15 anos, além de outros benefícios. Investimento da Heineken, se você atualizar a tabela, a planilha de investimentos, ele já passa de dois bilhões de reais. E o que mais chama atenção é a questão dos empregos. Você pega empregos diretos, mais de 350, empregos indiretos, mais de 11 mil empregos indiretos. Então é uma coisa que impacta não só a cidade de Passos, mas toda a nossa região, todo o nosso sul de Minas, sem dúvida nenhuma. O primeiro projeto de lei chegou à Câmara Municipal em agosto e depois de algumas correções, foi aprovado por todos os vereadores. Caminhado o novo projeto no último dia 3 de outubro, a Câmara fez todos os esforços para que pudesse ir à votação na última segunda-feira. Com aprovação unânime e as comissões debruçadas na matéria, encontrou a possibilidade de a gente poder acelerar o processo como aconteceu na tarde de ontem, com a votação, com a participação de representantes da Heineken Brasil, inclusive no plenário da Câmara Municipal. Com a lei sancionada, a cervejaria espera agora a aprovação ambiental para que as obras tenham início. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou que o licenciamento está sendo analisado, mas não deu uma previsão para que essa liberação aconteça. O processo de licenciamento ambiental no Estado, ele leva em torno de seis meses, isso para qualquer projeto. A empresa, a Heineken Brasil, ela entrou com o projeto em agosto e, na verdade, boa parte do processo já foi finalizado. Então, a parte de licenciamento ambiental, ela está caminhando de uma forma até bastante acelerada, bastante rápida. No entanto, a nossa previsão é que o processo de licenciamento ambiental acabe em meados de novembro. A gente ressalta, não acontece na esfera do município, o licenciamento ambiental é na esfera estadual, mas ela tem seguido dentro do cronograma e um cronograma até um tanto acelerado. Além disso, o município estuda a implementação de um anel viário no entorno da indústria. Isso não só vai ajudar, não só o escoamento da produção da própria Heineken do Brasil, mas também de empresas que já existem na área, como, por exemplo, a usina Itaiquara, a usina Ipiranga, e também vai dar um acesso mais facilitado também para toda a região da Serra da Canastra. A fábrica deve ser instalada às margens da MGC 146, rodovia que liga passos a São João Batista do Glória. O ponto é estratégico e facilita a captação de água do Rio Grande, que será utilizada na fabricação da cerveja. Mais de 11 milhões de litros de água serão retirados por dia do afluente. O Saai de Passos já retira bem mais que isso, isso não impacta no manancial, no Rio Grande, e a qualidade de água do Rio Grande é o grande diferencial. O Rio Grande está ajusante da represa de Furnas, Furnas funciona como um grande decantador, então a água que chega aqui para a Passos, ela chega uma água totalmente transparente, limpa e pura, e isso vai ajudar no tratamento da cerveja e no próprio tratamento de água do Saai para a população. Furnas funciona como um grande decantador de água do Rio Grande 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 do Rio Grande.